E aí, manos de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Manos, eu tô aqui trazendo pra vocês um vídeo da nova atualização do World Bus Drive Simulator. Essa atualização que inclui as novas cidades de Salvador, Bahia, que é a cidade que a gente tá. A nova forma de escolher veículos na garagem. E agora você poderá escolher o ônibus que você deseja pra fazer a viagem após escolher a viagem, tá ligado? Igual eu escolhi aqui, ó, de Salvador pra Araxá. Depois que eu escolhi a viagem, eu pude escolher os ônibus. Claro que eu só posso clicar nos ônibus que eu tenho, mas pô, uma funcionalidade muito top. Então tá aqui liberando pros passageiros entrarem aqui no nosso ônibus. Galera, dá um feedback no áudio aí, se o áudio do canal tá bom, o que tem que melhorar, tá ligado? Fiz um investimentozinho no microfone aí, não tinha chegado a configurar ele, agora eu configurei ele de acordo, tá ligado? E vamos que vamos, vamos tá ligando o arzinho aqui no 21 pra galera. Tá ligando o Wi-Fi aqui também. Beleza, vamos tá recolhendo a nossa porta, tá dando a partida no ônibus aqui. E vamos tá saindo. Galera, lembrando... Opa, deixa eu só mudar os controles aqui rapidinho. Ó, deixei no volante mesmo, eu ia colocar o joystick aqui pra mim jogar com o meu controle. Mas como eu não sei se o jogo tá rodando filé com o controle, né, porque a última vez que eu testei não tava. E também melhorei os gráficos aqui, né mano. Como vocês podem ver, o gráfico do jogo tá excepcional, mano. O gráfico do jogo tá foda. Só o movimento aqui que não tá muito bom. Se liga, estamos saindo aqui da rodoviária de Salvador na Bahia, mano. Então, vamos que vamos, tá pegando a estrada aí. Temos um certo chão até a cidade de Araxá. Então, vamos que vamos. Por que você tá lerdo pra sair, meu filho? Ah, tá, pô. É porque pra acelerar é pra baixo. Olha eu, na Disney. Então, vamos que vamos. Pô, vou tirar uma foto desse busão aqui, que esse busão tá lindo demais, né, mano. Tirar uma foto desse busão aqui. Opa. Tirar foto. Brabo demais. Peraí, tirar outra aqui. Aê, sou braba. Vamos tá seguindo a viagem aqui, então. Vamos tá colocando a nossa câmera interna. Vamos tá acelerando o nosso busão aí, mano. Tá saindo por aqui, né. Tá dando saída, então. Se liga, o bicho é grande, brother. E a rodoviária também aqui, bem grande também. Vamos tá ligando nossos retrovisores. Aí, vamos que vamos. Cidade de zona bem, bem grande que ficou. Curti a cidade também. Próxima gameplay aí, se vocês quiserem, eu posso tá trazendo com joystick, mano. Não sei se tá filé jogar no joystick o jogo. Pelo menos a última vez que eu testei, não tava tão bom assim. Mas vamos tá indo aí. Não tem ninguém vindo lá. Vamos tá dando certo pra nós fazer nosso retorninho aqui. Acho que esse ônibus é muito grande pra esse retorno aqui, hein. Não sei, vamos ver. Tá bom. Subi um pouco em cima da calçada, mas tá de boa. Quem nunca subiu em cima da calçada? Mano, então vamos tá pegando o sentido Araxá aí. Uma viaginha não tão longa. Mas se a gente acelerar, a gente chega mais rápido. Vamos ver aqui, ó. Os nossos passageiros tão com a satisfação boa. 100% de satisfação. Então significa que tamo com o ar-condicionado de um jeito... De uma temperatura agradável aí. Então vamos que vamos. Pega na mão de cá. Sei lá, louco. Faz tempo que eu não dirijo, eu tô até meio que me sentindo inseguro, assim, mano. De jogar no celular. Tô pressentindo que eu vou fazer merda nesse vídeo, mano. Porque todo vídeo que eu jogo World Truck e World Bus, mano, eu tenho que fazer alguma merda. Padrão. Uma freadinha leve, pra não tá atrapalhando os passageiros aí, que tão já no desconforto do seu assento. Vamos ver aqui, pelo jeito que eu tô correto. Então vamos que vamos. Vamos tá realizando... Eita! Aí, tô falando que eu senti que ia fazer merda. Tá. Vamos tá realizando a primeira ultrapassagem aqui depois de muito tempo. Satisfação dos passageiros. Continuando em 100. Eu não sei se eu habilitei a satisfação dos passageiros, mas tem que deixar habilitado, até porque... Deixa eu ver a jogabilidade. Satisfação dos passageiros? Sim, pô. Vamos deixar os passageiros satisfeitos pra gente aumentar a nossa realidade no game aí. O game tá ficando com gráfico lindo também, mano. Nossa senhora. Fazia um certo tempo que eu não jogava o jogo. Até porque, galera, o jogo quando não sai muita atualização, o feedback de vocês, infelizmente, não é tão grande, tá ligado? Então é sempre melhor trazer quando sai a atualização. Então, agora que sai essa atualização aqui, vamos tá gravando. Não veio ônibus novo, né? Repetindo o que veio. Veio só o menu de escolha de ônibus após você escolher a tua viagem, né? Eita! E veio a nova cidade de Salvador, na Bahia. Eita! A galera deve tá com como? O motorista? Pelo amor de Deus! Pelo menos nós dá certo pra podar... É, certo pra podar eu não dei, mas eu dei pra voltar, então... Eita! Dei pra voltar? Sai fora! Eu dei a certo pra voltar, então já é um bom meio caminho andado aí. 100% da satisfação ainda. 100%, tá certo. Então vamos que vamos. Muito chão pela frente aqui ainda. Caramba, mano. Eu tô achando... Você, mano, cara? Eu tô achando melhor jogar o jogo no celular do que no emulador, mano. Por mais que seja mais difícil dirigir pelo celular, mano... Eu ainda tô achando mais da hora, porque a qualidade parece que fica mais fiel, sabe? O jogo não é projetado pra você rodar ele muito no emulador, porque a imagem fica muito grande. Já no celular, quando chega no editor, no editor de vídeo lá, né, mano? Quando eu abro o programa de editar vídeo, aí já fica meio... Tenho que meio que expandir a tela, tá ligado? Aí às vezes os botões ficam muito no canto. Mas tá bom, pô. Melhor do que ficar... Melhor do que ficar borrada a imagem. Então tá já chegando, reduzindo aqui atrás desse carro. Vamos seguir a fila, vai dar questão de velocidade lenta. Aí, vambora. Beleza, realizamos a ultrapassagem. Vamos voltar com segurança também na ultrapassagem. Eita. Eita. Oxe, peguei o caminho errado. Ah, não, bosta. O GPS me confundiu todinho. Eu tinha que ter entrado no outro retorno ali. Tá, beleza. Vamos ver se eu consigo fazer um retorno aqui na frente. Não, vai ser meio que uma imprudência, mas fazer o quê? Deixa eu vir aqui bem no cantinho. Tá realizando a curva. Eita. Vou pegar. Ai, cacete. O motorista vai acabar matando a gente. Mentira, não vai não. Não vai na onda dessa mulher aí, não. Aí, agora sai reto. O motorista não vai matar vocês, não. Vocês não ficaram tão insatisfeitos assim, não, né? Não, 95. Até a cidade de Araxá dá pra recuperar, pô. Dá pra recuperar. E Araxá já é a próxima cidade? Caramba, não sei não, hein? Bora acelerar o bicho. Câmera de fora que vocês curtem, né? Se liga, top demais o ônibus. Logo, logo eu vou estar trazendo ele com uma skinzinha, tá ligado? Que eu tô gravando o vídeo aqui rapidão. Saiu a atualização agora. Só que, infelizmente, eu não vou conseguir postar amanhã. Porque já tem uns vídeos na fila, tá ligado? Mas tá massa, mas tá massa. Não tem problema não. Eita. Olha a galera com medo da curva. Ficou olhando. Não duvido nada. Aqui, lá, que reclamaram. Mas eu vou reduzir pra evitar, né? Porque, pô. Alguém chega lá em Araxá com 100%, né? Fazer uma viaginha curtinha dessa. E ainda dá conta de não ter 100%, aí... Foda. O volante, acho que fica um pouco estranho por causa da película do celular, mano. A película... Ai, já tá 96 de novo. A película do celular, ela tira um pouco da sensibilidade da tela do celular. Padrão, né? Aí o volante meio que fica dando umas travadinhas, assim. Sei lá. Essa é coisa da minha cabeça. Alguém vai tocar o bonde. Vambora. Chegando ali na cidade, eu vou desligar o ar-condicionado. Mentira, não vou não. Porque se desligar, logo eles reclamam. Aí já... Já não chego com 100% de novo. Quando é no World Truck, não consigo chegar com 100% da carga. Agora no World Bus, não consigo chegar com 100% da satisfação. Aí fica complicado mesmo. Voltar o volante. Já tem que virar pro outro lado aqui. Aí vamos... Marcha da boneca. É, louco. O ônibus deita tudo. Você pensa que vai capotar o bagulho. 10 minutinhos já de vídeo. Estamos chegando aí. Já passou de 10 minutinhos de vídeo, louco. Mas vamos que vamos. Estamos chegando na cidadezinha de Araxá. Acelerar o bruto aqui. 110 por hora já. 111. Vamos ver quanto que ele pega aqui nessa reta. Vamos lá. Vamos grudar o acelerador, hein. Será que o pessoal vai reclamar? Eu tenho que meio que costurar as curvas aqui. As daqui vai ter que começar a fazer um pouco antes pra o pessoal não sentir muito. Aí. Fazer aquela tangência básica. 127 km por hora o top speed do ônibus, hein. Curti, curti. Até que tá andando, até que tá andando. Até que tá andando. Antes de chegar na cidade eu vou ver se a... Eu ia falar autoestima. Eu vou ver o número de satisfação das pessoas aqui. Porque se eles não estiverem bem satisfeitos com meus serviços, eu não vou entregar eles na cidade, não. Eu vou ficar passeando com eles até eles. Vamos dar setinha pra entrar na pista. Eita, me perdi aqui no volante. Você liga na buzininha do bicho. Vamos ver se a gente consegue... Olha, o barulho do motorzão. Parece que o barulho do motor ficou mais realista também. Mas se eles não colocaram ali na atualização é porque é coisa da minha cabeça mesmo. Parece que o barulho do motor tá diferente desde a última vez que eu joguei, mano. O jogo tá evoluindo, pô. Tá evoluindo. Falta só trazer o modo multiplayer agora. Modo multiplayer, oficina. E algumas coisas a mais que a comunidade tá reivindicando bastante aí. Eita, ó. Um parceiro aqui na frente chegando lá na... Indo em busca da mesma rodoviária que nós. Ah, se liga. Já tá 100% de novo, parça. Quando o motorista é bom, não tem conversa. Aí vai ver que eu já bato ali na frente de novo. E agora acho que vou fazer uma ultrapassagem no parceiro aqui. Vou esperar a curva. Não vou ultrapassar na curva não. Olha a polícia rodoviária federal lá. Não dá nada não. Vamos entrar podando aqui em faixa contínua. Na frente da polícia. Aqui nós é louco mesmo. E aí, polícia? Parou nós. Puta merda. Aí vão tomar uma multinha? Bom, galera. Os policiais me liberaram ali, mano. Mas infelizmente, né? Eles deram uma multa em mim aí por causa da ultrapassagem que eu fiz. Muito perigosa. Os passageiros também reclamaram um pouco da hora que eu corri lá, mano. Na empresa. Aí os caras ligaram lá na empresa. A empresa já me deu uma cavucada. Mas está de boa. Vamos que vamos. Falei que eu não vou mais correr. Falei que eu vou de boa. Então vamos que vamos. Senão o patrão já falou que eu vou perder meu emprego. Então vamos sossegadinho. Sossegadinho. Vamos de boa. 60 por hora. Para esses filhos de mãe não reclamar mais. Se bem que já estamos chegando aqui na rodoviária já. Aqui. Chega uma rodoviariazinha de Araxá. Rodoviária pequena. Acho que eu vou entrar pela outra entrada lá, hein. Vai dar mais. Vai dar mais certo. Acelerar o bicho aqui. Ah. O pessoal já começa a acenar para o ônibus aqui. Os parentes já vendo os outros parentes chegando aí. Vamos que vamos então. Está entrando aqui. Olha o cara que o poder chegou primeiro que eu. Está meio tempão que eu perdi lá na... Vira para o outro lado, parça. Para cá que eu quero que você olhe. Ah, tá. Beleza. Estou entrando na reta certa. Aí, moleque. Chegamos ao nosso destino, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Se vocês gostaram desse vídeo aqui. Jogando a nova atualização do World Bus Driving Simulator. Deixe seu like. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu. Falou. E fui.